Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bruna Gomes, na revista Cristina, do mês de junho. Acolhimento e amor foi o que sentiu nos braços de Bernardo. O casal que se conheceu dentro da casa do Big Brother é a prova de que, quando se quer, não há impossíveis. Um bocadinho da entrevista de Bruna Gomes. E nós queremos muito. Temos uma rotina louca, mas estamos disponíveis para adaptar as nossas agendas e é só isso que é preciso. Só precisamos de querer. Cristina Ferreira comenta as fotos fantásticas de Bruna Gomes, na revista Cristina. Bruna, setup linda, na revista Cristina. Não mostro mais. Quem quiser ver, tem que ter. A Catarina agora teve muita graça, Bruna. Porque estava, olhou para a produção e disse Ai, a Bruna, vira lá, está tão linda na produção. Está adulta. Foi a expressão que ela usou. Vou dizer qual é que é a minha favorita. Esta. É, esta cara. Esta cara. Bruna Gomes vai ao salão. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já.